é muito quente a deus é muito quente última banhinha que quer tomar banho que quer tomar banho primeiro que a tatá ou pipinha a verdade é que a tatá não quer oi fãzinho oi fãzinho oi fãzinho oi fãzinho para cada cachorrinho cada cachorrinho vai tomar um banhinho não precisa de ver você é muito ciumento meu filho deixa eu ver seu dentinho aqui a gente está precisando de uma limpeza urgente um bafinho de leão ciumento você está caro não está muito caro vou dar um banho mamãozinho e um banho você também é mamãozinho você que implica também né mamãozinho você que implica a gente dá um beijinho um beijinho no coquinho um beijinho no coquinho um beijinho no coquinho ó tem mil e duzentos amiguinhos te assistindo mil e duzentos amiguinhos te assistindo e você caçando confusão um beijinho no coquinho beijinho beijinho no coquinho você não pode beijinho no coquinho beijinho no coquinho ponte olha 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 beijinho no coquinho de novo ponte agora o seu irmãozinho um coquinho beijinho no coquinho que lindos olhos que lindos olhos tem você que ainda hoje quer então hoje eu reparei se eu reparasse 쪽 touch me às minhas unhas tão pouco minha mão tá vou acho que eu tava comendo pitaya tá e aí papai muito bom muito quente papai está suando aqui estalhou já lá ai 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 vamos tomar um banhinho vamos tomar um banhinho já bastante aqui para você fazer ver você que você tem que ser visto não é papai Papai tá igual um... Tô descolhambado. Ai, 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 tchum! Deixa eu molhar a mãozinha primeiro? Então tá bom, eu molho você. Primeiro, papai precisa examinar suas patinhas pra ver se não tem carrapato. Carrapatinho, papai deu. Papai, olha só, veja bem. Veja bem, senta aqui. Papai te deu o parateque, mas papai precisa ver suas patinhas. Você foi pra rua agora, meu filhinho. Aqui, essa patinha. Essa patinha aqui. Essa patinha, uma patinha de carapete. Essa daqui, deixa eu ver. Olha, veja, olha. Cachorro, cachorrinho. Cachorrinho, não morde a mão que tá te dando banho. Não morde a mão que tá te dando banho. Você quer ir pra casa de outra família? Você quer pra adoção? Você quer pra adoção? Então não me morde. Deixa eu ver seu vividinho. Seu vividinho. Não tem carrapato. Aqui, tchum, não. O outro vividinho, o outro vividinho. Tá bom, então. Só as cortinhas. Vou ver as cortinhas. As cortinhas. As cortinhas. Se não tem pulga, nem o carrapatinho. Tem que examinar, porque... Porque se não... Pode pegar do mesmo carrapato, igual o seu irmãozinho. Tem que olhar bem, se não tá... Se não tem carrapato, se não tem pulguinha... Se não tem pulguinha... No outro vividinho. Tem que examinar, meu... Tem que... Se tá com o bumbuzinho, se não me obedecer. E eu... Respeita seu pai, rapaz. Não tem carrapato. Não tem pulga, tchum, hein? Tem que examinar, menino. Tem que examinar, menino. Porque... Você pode pegar doença. Calma, cachorrinho. Calma, cachorrinho. Calma, cachorrinho. Ó. O shampoo do estopinho, do catatau. O shampoo deles. Tem a lojinha do Shopee. Depois eu vou colocar aí nos comentários. Pode tomar banhinho. Vamos tomar banhinho. Calma. Calma. Pode pegar também, catatau. Uma aguinha bem gostosa. Tão calor pra cada habitante. 2.300 amiguinhos. Te assistindo. Vira parar pra você fazer a gente ver. Ai, meu Deus do céu. Que aguinha gostosa, né, papai? Que aguinha maravilhosa, papai. A água tá bem quentinha. Calma, meu filho. Não pode. Vamos olhar o celular. Ai, ai. Papai já tá aí doce, já. Que tem que ficar nessa posição. Ah, tibolinho. O pecocinho. Lava, 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 lava. O pecocinho. Lava, lava, lava. Lava o peruzinho. Lava, lava, lava. Lava, pôs costinhas. lighting. Lava, lava. Lava, lava. Ah, meu Deus do céu, um banho gotoso. Ah, que gotoso, papai. Ah, meu Deus do céu, um banho gotoso. Amava o peluzinho, lava o rabinho, lava o cumbuzinho nele. Ai, papai. Tem que ficar bem limpinho pra poder ficar tirosinho. É, mas champuzinho, pode ter miséria não, né? Pode ter miséria de champuzinho, não. Hum, a patinha. A patinha que você tava na rua. Ah, patinha. Ah, meu Deus do céu, daqui a pouco você tá no peito. Ah, meu Deus do céu. Pronto, agora deixa agir ali. Eu vou dar banho no momozinho, depois você. Vem, momozinho. Aê, papai. Vem, momozinho. Vamos olhar seu vivitinho também. Você não morte, né, meu filho? Seu outro vivitinhozinho tem garrapato. Sua patinha. Deixa o papai ver, meu filhinho. Deixa o papai ver, meu filhinho. Deixa o papai ver, sua patinha. Calma, não pode morrer seu papai. Tem que ver suas patinhas. Deixa o papai ver. Não tem misinho. Agora, suas costinhas. Se não tem um carrapato, uma pulga. De menos não tem. Não tem nada no bobozinho. Vê se não tem pulga no bobozinho. Tenha oi, fãzinhos. Boa tarde. Bruno, Marina, Vanessa. Vanessa, lá. Graça. Oliveira. Artemia, beijos. Tudo bom, galerinha? Li. Dois mil amiguinhos te assistindo. Ei, topinha. Ai, minha perna já não aguento mais. Ai, ai, ai. Tem que estar com vocês no tanque. Não haja perna pra mim. Papai, mas é rapidinho, papai. Não vai morrer, não. Vou ficar uns minutinhos assim, não, papai. Pronto. Agora o champuzinho. Ai, 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 ai. Oi, gente. Tudo bom, Olivia? Rosimeire. Beijo. Pela. Marco Silva. Tudo bom, gente? Sandra. Beijo, Sandra. Beijo, Sandra. Beijo, Sandra. Beijo, Sandra. Beijo, Sandra. Beijo, Sandra. É que eu já tinha inchado, tá, Pipinha? Tá muito quente aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, de gostoso. Agora vai pra lá. Deixa o seu irmãozinho aqui. Vem, Pipinha. Vai pra lá, mamãozinho. Vem, Pipinha. Vem cá, enxaguá. Vem. Vem, enxaguá, meu filho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Ó, o picocinho. Ó, picocinho. Agora o condicionador. Não sacode, hein. Oi, gente, boa tarde. Duas mil pessoas que tiver que ser a tomar banho, Pipinha. Dois mil amiguinhos. Vai passar mais condicionador. Tem que ser bem traçado. Olha a maciez que ficou no Pelin. Olha, gente. Estou vindo com a Tatau. Tem a própria linha dele de shampoo. Tá vendendo no Shopee, ó. Muito bom. Ó o Pelin, como é que foi hidratado. Ó a maciez. Do Pelin. Olha. Olha que Pelin macio. Ah, que gostoso, papai. Pronto. Agora vem, mamãozinho. Vai sugar pra lá, meu filho. Vem, mamãozinho. Vem cá, agora, meu amor. Vem cá, deixa agora, meu Petinho. Ai, Petinho. Ah, Petinho. Vou passar o condicionador. Ah, papai. Que calor, meu Deus do céu. Pera um pouquinho, minha pica. Já seca você, tá bom? Tá bom? Oi, gente. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Francisco Araújo. Francisco Araújo. Arlete Delgado. Beijos. Boa tarde, amiguinhas. Tudo bom? Juan Farias. Valéria. Agora é hora de secar as feiras. Vem cá, feirinha. Vem cá. Vem cá, secar. Vem secar vocês. Vem. Vem lá de aqui, secar primeiro. Vem lá, secar primeiro. Você, seca aqui nesse cantinho. Calma. Calma, Chuchu. Calma. Você não gosta de secar, né? Vem te levinha. Vem te levinha. Não tá apertando você não, meu amor. Agora você quer se secar sozinho, né? Só pode. Já seca sozinho. Um becocinho, um becocinho, um becocinho. Um becocinho. Calma, velho, calma, secar. Um beijinho. Um beijinho. Ó, vou falar com os fãzinhos. Vou falar com os fãzinhos. Deixa eu virar a câmera aqui e falar com os fãzinhos. Ó, vocês estão vendo que ele é piacento. Vem cá, papai. Vem, vem, colinho. Vem cá. Calma aí, não. Deixa eu botar a câmera aqui e você vem. Vem cá. Ó, vem, papai. Olha lá. Os fãzinhos estão vendo. Como é que vai te secar desse jeito? As fãzinhas estão lá assistindo a sua malcriação. Como que eu seco o cachorro que não quer ser secado? Hum? As fãzinhas estão lá te assistindo, ó. Você passando vergonha. Um rapaz já, já, já coroa, já, que não se comporta. Deixa eu secar. Vou assim que eu preciso secar meu mãozinho de um menino. Bem de levinho, bem de levinho. Ponto, ponto, meu menino, ponto, meu rapazinho. Bem de levinho, meu rapazinho. Calma, meu rapazinho. De levinho, meu rapazinho. Calma, meu rapazinho. Que lindos olhos, que lindos olhos tem você. Que ainda hoje, que ainda hoje eu reparei. Se eu reparasse, se eu reparasse, há mais tempo. Eu não amava, eu não amava quem amei. O estopinha, o estopinha, o orelhudo. O orelhudo, o orelhudo. A tarobinha, a tarobinha, a tarobinha. A orelhinha do estopinha, o estopinha. Um cachorro, é um cachorrinho, um cachorrinho muito malvado. Um cachorrinho, um cachorrinho muito malvado. Ele morre, ele morre, o próprio pai. É um cachorrinho, um cachorrinho muito malvado. As orelhinhas, as orelhinhas, o mataioba. Um mataioba, um mataioba, as orelhinhas. As orelhinhas, as orelhinhas do estopinha. Se parece mais mataioba. Secou, né, meu amor? Secou, né? Agora você já pode sair do meu colinho. Já pode sair do meu colinho. Já pode se retirar para secar seu irmãozinho. Você pode se retirar? Sai do meu colinho. Pode ir para lá, para secar seu irmão. Olha, gente, parece um bacuri, ó, ó, ó. Parece um bacuri. De tão bordo que está. Já sequei você, ó. Seu perigo ficou hidratadinho. Secar sua barriguinha. Sua barriguinha. Secar sua barriguinha, meu filho. Secar sua barriguinha. Então tá bom. Não vou secar sua barriguinha, então. Bica a barriguinha para cima. Fica com a barriguinha para cima para secar. Bica a barriguinha para cima. Devagarzinho. Ai, cachorro doido. Ai, cachorro doido. Como é que você caça a barriguinha, meu filho? Como que eu vou secar sua barriguinha? Vem colinho de novo. Vem colinho. Vem colinho. Então vou te dar mais colinho, não. Dá colinho para o catetal. Catetal. Vem cá, carmão. Estopinha, você já secou, meu amor. Você já secou. Já pode se retirar daqui já, Estopinha. Calma, Estopinha. Calma, Estopinha. Estopinha. Vai quebrar muito, Estopinha. Pode ser chapéu aqui dentro. Pode ser chapéu ali dentro do banheiro. Meu Deus, não tem um minuto de paz. Esse cachorro picante. Você também gosta de catetal da confusão. Se você não der plateia para ele, ele não vai ficar rosnando para você. Mas você gosta da confusão. Parece que você é igual a Maria do Barro e Soraya lá da novela. Ela gosta da confusão. Apareceu até propaganda lá no Globo Play. Uma confusão, meus dois. Você gosta do maforra. Você não precisa rosnar para ele. Você fica embaixo da toalha, mas rosnando para ele. Você gosta de brincar também. Você gosta de uma confusão. O catetal, o catetal é um petinho. O catetal, o catetal é um petinho. Vamos lá para os fãzinhos. Cadê que eu estou chegando nada? Oi, gente. Márcia, Rosângela. Mara Estela. Todo mundo vendo essas confusão, catetal. 2.200 fãzinhos te assistindo. Olha lá, as fãzinhas. Maria Emília. Valcilene. Vamos falar com as fãzinhas. Mari Nalva. É, papai. Eu gosto da confusão. Está vendo? Vai, criapiche. Minha cachorra está com depressão. É, cachorro parece que tem depressão mesmo. Acho que é porque ela está sentindo falta de alguém. Coitadinha. Tem que examinar. O catetal é mais tranquilo. Me secar a barriguinha. Tio Menem, meu amor. A barriguinha, meu filho. A barriguinha, meu amor. Ponto. Nádia, Rosa. Tudo bom, Rosa? Etis, Martins, Ângela. Eles gostam de tomar banho. Gostam de secar. Tudo bom? Deixa eu soltar o estopinho agora. Ah, obrigado, Kátia. É, o domingo está bem esquisito mesmo. Elis, Faísa, Atalaia. Faísa, Raquel. Tudo bom, Raquel? Fábio de Jesus dos Santos. Suzana. Eles odeiam o Kishugi, gente. Odeio. Vem, meu amor. Vem. Vem cá, Pipinha. Eles odeiam o Kishugi. Eles vêm cá, meu amor. Sem confusão. Calma aí. Vem cá. Vai para lá, Catatau. Faz de picar também. Catatau, vai para lá, Catatau. Vai na casa do vovó, Catatau. Vai para casa do vovó. Uma confusão doida, vocês dois. Vem para cá. Um cachorrinho só no colinho. Não quero confusão. Ah, o cachorrinho no caso é você, né? Vai para casa do vovó, meu filho. Briga não. Vai para casa do vovó, lá. Vem cá, Pipinha. Não vai lá, aplicar com eles, Topinha. Não vai aplicar. Vem aqui. Deixa ele na casa do vovó. O vovó seca ele e eu seco você aqui. Vem cá. Vem. Vem aqui, colinho. Vem. Vem, colinho. Vem, colinho. Deita. Deita no colinho. Deita. Vamos falar com os fãzinhos. Com as fãzinhas. Que as fãzinhas estão assistindo lá, as fãzinhas. Elias. Rosa Marques. Cristiane. Bom, pode ficar mais, neném. Ingrid. Rol. Roboc. Penha. Cavalcante. A minha pinche. Deixa tomar banho e escovar os dentes de boa. Malu. Malu é fãzinha das antigas. Eu relembro dela. Luciana. Adriana. Beijo, Adriana. Beijão pra Adriana. Donoline. Ilma. Beijo, Ilma. Cristiane. Bittencourt. Aureliano Pereira. Tudo bom, galerinha? Simone. Beijo pro Catatau também. Maria Socorro. Beijos. Olha lá o pipim aqui, ó. Faz a... Gente, eu vou deixar eles se secarem sozinhos agora. Brigadão pela participação na live aí dos meninos. Que o domingo de vocês seja melhor, né? Tá um... Aqui no Espírito Santo tá um domingo bem esquisito. Do nada teve uma neblina. Tá um sol pra cada habitante. Mas a gente vai indo pra suportar 2022. Um abraço pro Bruno. Pra Mauri e Mário. Carla Tedesco. Beijo de Búzios. Búzios deve tá lindo. Agora a Adriana Aparecida. Marlene. Galerinha de Portugal. Um beijo, Portugal. Beijo pra Angola. Beijo pra... Ai, gente. Acabei de ver o nome da cidade. Moçambique. Beijo, Ilha da Madeira. Galerinha dos Estados Unidos que estão assistindo a gente. Beijo, Estados Unidos, os fãzinhos brasileiros. Galerinha do Espírito Santo. Tá bom? Um beijo e até a próxima live, tá bom? Boa tarde pra vocês. Beijo, meninas.